Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. Como não é só de filme que vive uma coleção, hoje eu vou mostrar pra vocês a última compra que eu fiz de cartazes. São cartazes de cinema e os cartazes de vídeo, originais da época de lançamento. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, não se esqueça de clicar no botãozinho aqui à sua direita, curta, compartilhe esse vídeo com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Eu vou mostrar pra vocês os pôsteres aleatoriamente, eu não separei cinema e vídeo. Eu coloquei todos assim numa ordem aleatória, eu vou puxando e vou mostrando pra vocês. O primeiro pode até me achar meio louco, mas quando eu comprei do rapaz, do vendedor, ele fez o embrulho da caixa em um pôster. E eu pensei, eu acho que eu vou tentar salvar o embrulho, que não era o pôster que eu tinha pedido. Mas eu vi que na hora de tirar a fita, eu vi que era um cartaz de cinema, então eu pensei, por que não tentar salvar? E eu consegui salvar, que é desse filme aqui, Quero Ser Feliz. Eu não conheço esse filme aqui, mas pelo jeito é uma produção gaúcha. Mas quem souber alguma informação, tá aí o cartaz do Quero Ser Feliz. O próximo cartaz, ele não é nem de cinema nem de vídeo, mas ele veio encartado dentro de uma revista de cinema, a Revista Sete. E eu consegui comprar ele separadamente. É o cartaz do Batman, do primeiro filme do Tim Burton, de 1979. Tanto é que no verso ele tem Star Trek. Tá certo? Tá certo, ó. Tem o logo da Sete aqui. Mas eu comprei, lógico, porque eu sou fã do Batman e queria ter um cartaz. Esse cartaz é muito raro encontrar, pessoal. Então, por enquanto, serve esse aqui, que vem encartado em revista. O próximo cartaz, ele tá bem novinho. Ótimo estado do filme. Ela é demais! Bem novinho, o cartaz do final, o filme do final dos anos 90, né? Praticamente em 1997. Errou! Com um grande elenco. Foi lançado pela Paris Filmes. E tá aqui o cartaz. Ela é demais. Bem novinho, sem dobras, em ótimo estado de conservação. O próximo cartaz é o cartaz de locadora, da época em que foi lançado o filme O Iluminado. Como vocês podem ver, tem umas manchinhas de uso. Manchas não, na verdade, uns... Acho que foi alguma fita adesiva, alguma coisa que eles colocaram. E o formato dele é mais quadrado do que o tradicional. Mas, mesmo assim, como eu não consegui ainda o cartaz original, eu quis dizer, o cartaz do filme mesmo, de cinema, que é maior, eu fiquei muito satisfeito em ter esse daqui também, inclusive com o logo Warner Home Video. Pra quem lembra da época do VHS, muitas fitas tinham essa marca, assim, bem na parte de cima. Então, está aqui o cartaz O Iluminado. Bem raro. Outro cartaz, também, do final dos anos 80, é esse aqui. Nove e meia semanas de amor. Com a Kim Bessinger e Michael Horky. Antes de fazer aquele monte de plástico. Ele foi lançado em vídeo e em DVD também. Em DVD veio pela Fox, em vídeo veio pela Abril Vídeo. Mas foi distribuído no cinema, esse aqui é o cartaz de cinema, pela Alvorada Filmes. A Alvorada que também tinha alguns filmes em VHS na época. Aí, esse aqui, eles também distribuíam em cinema outros filmes de outras produtoras. Outro cartaz que eu tenho, eu não sei dizer se é de cinema ou vídeo, porque ele foi reduzido, parece que ele foi recortado em volta. É do clássico da Sessão da Tarde, Quero Ser Grande, com Tom Hanks. Parece que ele foi cortado aqui um pouquinho embaixo. Mas o cartaz está em ótimo estado e está valendo, está na coleção um filme de comédia, que eu também gosto desse filme bastante. Tenho ele em DVD. E agora tem o cartaz do filme também. Outra curiosidade, para quem é fã de terror como eu, os filmes do Colheita Maldita. O pessoal conseguiu o cartaz de cinema do primeiro filme do Colheita Maldita, que aliás, o nome veio trocado. Veio nem trocado, eles colocaram como Filhos do Mal. Filhos do Mal em vez de Colheita Maldita, mas é o próprio, de Stephen King, né? Distribuído pela Arte Filmes. Bem legal esse cartaz, tamanho original de cinema, em bom estado. Ele está dobrado, mas não me importa. Eu prefiro ter o cartaz original do que uma reprodução perfeita. Então eu prefiro que ele pode estar dobrado, não tem problema. O que importa é que ele seja original de cinema ou vídeo também. Porque de cinema cada vez está mais difícil encontrar cartazes de cinema. Esse aqui também é de cinema, a visão do terror. Esse eu não vi esse filme ainda. Também, novamente, a Alvorada distribuindo o filme nos cinemas. Inclusive, atrás vinha riscado, no caso, vinha o carimbo das distribuidoras, que normalmente, quando o filme saía de cartaz, eles devolviam os cartazes para as distribuidoras e diziam que eles destruíam. Enfim, não sei qual é a verdade nisso, se eles destroem ou não esse material. Esse outro cartaz aqui é de vídeo. Quando eu vi que o cara tinha a venda, eu fiquei apavorado, eu fiquei louco. Eu disse, não, eu tenho que comprar, que esse é do primeiro A Casa do Espanto, distribuído pela Poli Video na época. Muito legal esse cartaz, o tamanho dele também é similar ao tamanho de cinema. E do Sean Cunningham também, quem conhece Sexta-feira 13, também vai amar esse filme. Olha só que legal, é uma ilustração. Na época que se fazia muito cartazes ilustrados com desenhos, não usava muito fotos, enfim. Dava um visual muito retentista, muito legal. Então tá aqui, cartaz de House, A Casa do Espanto 1. Esse é o primeiro filme. Esse novo, esse outro cartaz, o próximo aqui, é de locadora, mas é da época que foi lançado o filme pela primeira vez. Indiana Jones e o Templo da Perdição. Muito legal esse cartaz, que é do segundo filme, né? Lançamento da saudosa Sik Video. Quem se lembra das fitas VHS da Sik Video? Esse era o cartaz de cinema desse filme, que inclusive, pessoal, além do cartaz, o rapaz me vendeu, eu vou pegar aqui, esse móvel aqui, que depois eu vou montar e vou mostrar pra vocês. Esse móvel aqui, eles vinham junto com o cartaz, é do mesmo filme, Tempo da Perdição. Esse móvel era colocado nas locadoras, ele lembra muito uma fita VHS. Depois eu vou montar e vou pendurar pra vocês verem. Ó, ele é como se fosse uma caixa daquelas antigas fitas VHS. Tem até um furinho aqui pra pendurar. Depois eu vou montar e vou mostrar pra vocês. Esse outro aqui é um cartaz de cinema. Eu tenho filme também, já foi feito um unboxing, inclusive, do filme A Volta dos Mortos-Vivos, o primeiro filme. E, pessoal, olha só a ilustração desse cartaz. Que demais, é perfeito isso daqui. Eles mantiveram a arte original, só traduziram aqui embaixo o nome do filme, né? Mas eles fizeram com o desenho. Ah, é muito legal esse cartaz. Foi distribuído nos cinemas pela Fox, em VHS, veio pela Globo Vídeo. Depois o DVD foi lançado pela Vini, que foi lançado também pela Flash Star também, pela Flash Star, com o estilo da MGM. E tá aqui esse cartaz da época de cinema. Então, claro, como é de cinema, eu falei, eles não estão novos, porque foram usados, todos os cartazes que eu mostrei, foram usados em algum cinema na época que o filme tá sendo exibido. No caso, na época, inclusive, até em película. Esse aqui, pessoal, quem é fã de Fred e Jason, como eu, sabe o quanto é difícil encontrar os cartazes dos filmes originais. E eu consegui esse da Hora do Pesadelo. Esse é a parte 2, também original, de cinema. Ó, não é revista, ele é original mesmo. Atrás é branco. E foi distribuído pela Paris Filmes. A Paris Filmes era responsável pela distribuição no cinema. Ele veio em vídeo pela Warner também. Na época do VHS, no DVD veio pela Play Art e no Blu-ray veio pela Warner. E olha só o curioso. É Pesadelo 2, a vingança de Fred. Eles tiraram a Hora do Pesadelo. A Hora, não sei por quê. Mas eu não sabia que o cartaz era assim. Então, esse é o cartaz de cinema do segundo filme do Pesadelo. E a ilustração também, não preciso nem falar. Que legal essa ilustração. Sem montagem de Photoshop, sem nada. É um desenho muito legal, muito bonito. Tamanho grande, tamanho de cinema. Fiquei muito satisfeito. Consegui esse. Eu tenho o do primeiro filme também, só que aí não é um cartaz de cinema. Era aquelas revistas poster que é do mesmo tamanho. Só que atrás tem impressão da revista. Esse aqui está com um pequeno rasgo, mas não tem problema. É fácil de restaurar. E pelo valor que tem esse filme, que eu gosto desse filme, é a Mudança de Hábito 2. Muito legal. O pôster bem brancão. Inclusive, quando foi lançado esse filme VHS, na época do vídeo, esse pôster foi lançado duplo, pessoal. Eles ampliaram a foto da Whoop. Eles colocaram ela em dois pôsteres. Então, você juntava dois cartazes e ela ficava grande. Esse aqui é do cinema. É um tamanho único, padrão. É bem simples esse cartaz, mas pelo valor do filme, pelo saudosismo do filme, eu aceitei o pôster mesmo assim. Eu comprei ele mesmo assim. De repente, se eu achar um outro que esteja em bom estado. E esse também era outro que eu estava procurando muito. Eu consegui o Segredo do Abismo, dirigido por James Cameron. baita filmaço, para quem gosta de ficção, para quem gosta de Cameron. E um cartaz muito legal. Ele é bem simples, mas é muito oitentista. Eu me lembro muito da época das locadoras. Esse aqui, provavelmente... Não, esse aqui é de cinema mesmo, porque acredito que não tenha nada da abrir o vídeo. Não sei se foi abrir o vídeo que lançou. Mas esse aqui é o Segredo do Abismo, cartaz de cinema. O próximo cartaz também é de cinema. Querida Estiquei o Bebê. A continuação de Querida Encolhi as Crianças, com o Rick Moranes, que está sumido do cinema. Muito filme dos anos 80. Esse também é clássico, Sessão da Tarde. Eu vi esse filme no cinema, inclusive, na época. Tinha esse mesmo cartaz lá na porta. Tinha, inclusive, um display, aqueles de papelão, que tem aqueles recortes. Tinha esse pé gigante, assim, e a figura dele na frente. Muito legal. E tinha um cartaz que era idêntico a esse. O próximo cartaz também, eu acho que é de cinema, por causa que a foto é um pouco diferente, do filme A Praia, com Leonardo DiCaprio. Ele tem uns pequenos furos. Não sei se foi traço, alguma coisa assim. Mas eu achei legal essa arte aqui, que é um pouco diferente das lançadas no vídeo, né? Mas está aqui. Uma paisagem e tal. Tradicional efeito de Photoshop, né? Mas está aqui. Mais um pôster legal. Para a coleção. Esse outro já é uma outra... Essa aqui é a primeira versão do... Primeira versão, não. Primeiro filme do Noite no Museu, com o Ben Stiller. E nessa época, que esse cartaz também é de cinema. Isso é certo que é de cinema também. Porque atrás, ele vem impresso e espelhado. E para que serve isso? Quando vocês vão no cinema e olham os cartazes, eles ficam bem brilhosos, bem bonitos. Então, tem uma luz aqui atrás que reflete, no caso, essas cores. E se a impressão é frente e verso, ele fica bem vivo e não fica desbotado. Então, geralmente, eles fazem o cartaz espelhado atrás e na frente ele normalmente. O próximo cartaz também é de cinema. Porque o cartaz da versão em vídeo, inclusive, eu tenho... Não, esse aqui não tem. Eu tenho a versão... Eu tenho os cartazes do primeiro e do segundo também, que são de cinema. Esse daqui, do Esqueceram de Mim, parte 3. Qual a diferença? Esse aqui é muito parecido com o do vídeo. O cartaz que eles fizeram para vídeo mostra o personagem aqui, e aqui atrás era uma porta azul. Não sei se vocês conhecem. Aqui é azul. E os bandidos estão aqui do lado da porta. Aqui eles fizeram essa variação do cinema, que eles estão dentro da casa, no caso. Então, já tem os cartazes do primeiro e do segundo e esse é o terceiro filme. Outro filme de comédia dos anos 80, de John Huggs, é antes só do que mal acompanhado. Esse é um pouco maior, porque antigamente a Paramount lançava uns cartazes de tamanho maior. Eu vou deixar um pouco mais longe. Ele está um pouco rasgado, pessoal, mas como eu digo, para mim o valor disso aqui, por mais que eles não estejam em perfeito estado, foi uma época. Isso aqui são heranças da época que ele estava em algum cinema aqui do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, não sei, Paraíba, não sei, não tenho certeza em qual estado, porque às vezes vinha um carimbo atrás, mas aqui no caso não tem. Então está aqui o cartaz, a gente só mal acompanhado, bem simples, com John Candy, quem não se lembra dos filmes dele, de Steve Martin também, ainda nativa, e esse filme é bem engraçado, uma comédia bem simples o cartaz, mas também pelo valor emocional desse filme, pela nostalgia, está na minha coleção de cartazes. Eu tenho mais de 200. Esse aqui, olha quem está falando também, esse aqui seria o segundo filme, esse é o que faltava, porque eu tenho do primeiro filme, tenho esse também, tenho do terceiro filme, que é praticamente uma arte parecida com o nome do filme e os bebezinhos, né? Esse também, esse é o terceiro, que é de cinema, pela Colúmbia, pela Colúmbia. O próximo cartaz, é de um filme nacional, que eu também tenho, esse aqui, muito bom esse filme, se vocês não viram ainda, recomendo, Uma Onda no Ar, a história da Rádio Favela, inclusive tem até figuras bem conhecidas de cinema nacional, e o cartaz, eu queria também, porque eu já tenho esse filme também no acervo, como eu falei, e eu também estou tentando pegar o máximo possível de material de filmes brasileiros, seja cartazes, fotos, ou os próprios filmes, na mídia que for, DVD, Blu-ray, VHS, depois agora, com o que eles estão fazendo com a Ancine, eu quero ter todos os materiais, o máximo possível, de material brasileiro. Esse aqui, o preço de um resgate, esse aqui é de vídeo, de locadora, tem o logotipo da saudosa Abril Vídeo, é bem interessante esse cartaz, apesar de ter só o rosto, do Mel Gibson, e os televisores, no fundo, desfocado, faz tempo que eu vi esse filme, vi no lançamento, agora, além de ter o filme, eu tenho cartaz. De outro filme que eu também recomendo, eu também tenho no acervo, é esse, Dummer, Mente Assassina, que é um filme sobre o serial killer Jeffrey Dummer, então, o cartaz também é bem simples, com a cara do ator, e aqui embaixo, como era comum, às vezes, na época das loucas, esse cartaz é de vídeo, né, de locadora, e eles, às vezes, anunciavam na borda, outro filme, não sei se, provavelmente, o cartaz desse filme, tenha um bannerzinho, do Dummer, mas está aqui, Mente Assassina. e conforme eu tinha prometido, agora, vamos passar para aquele móbile, do Indiana Jones, e veio um outro móbile, que é do mesmo estilo. Então, pessoal, eu pendurei esse móbile aqui, para vocês terem, mais ou menos, uma ideia, de como ficaria no teto, da locadora, no caso, então, tem a arte do filme, assim, na frente, né, que é exatamente, as mesmas cores, da versão em VHS, e aqui nas laterais, eles imitam, uma fita VHS, também, a parte de trás, é igual, porque, provavelmente, ele ficava em movimento, eu não sei que cor, que era o cordão, que eles colocavam, mas eu botei uma, uma lã, que ela fica um pouco mais, espessa, então, dá para pendurar melhor, então, seria esse, o do Indiana Jones, o que vocês acharam, não tem como não levar um filme, depois de ver, esse, esse tipo de propaganda, que era muito comum, ter nas locadoras, eles eram muito criativos, as agências, então, eles faziam de papelão, faziam totens, faziam banners, e faziam também, esses móveis, para atrair o público, e levar a fita, no caso, que era lançamento, na época, esse aqui, também, seguindo o mesmo padrão, do filme do Indiana Jones, lembrando, a fita VHS, com a lateral, com o nome do filme, na frente, a capa, a principal, e um pouco brilhoso, pessoal, por isso que a luz, está refletindo, e era isso, ficava assim, pendurado nas locadoras, e chamava a atenção, dos clientes, para o lançamento da fita, quem não se lembra, da época, das videolocadoras, cartazes, e vários tipos, de propaganda, anunciando os filmes, naquela época, não tinha rede social, então eles apelavam, mais para criatividade, e por hoje, é só pessoal, o que vocês acharam, dessa coleção, vocês querem mais vídeos, de eu mostrando, os outros cartazes, que eu tenho, eu tenho mais de 200, na coleção, seja de cinema, de vídeo, enfim, muito material, daquela época, e caso você não seja, inscrito no canal, eu peço que vocês, se inscrevam, clicando no botãozinho, aqui na sua direita, curta, compartilhe esse vídeo, com os amigos, e sigam ontem nos cinemas, nas redes sociais, e nos vemos, no próximo vídeo, até lá pessoal.